Enfim, 7h35, né, gente? Vamos começando. Começando aqui devagarzinho, né? Estão vendo aqui, estão conseguindo ver o meu PDF? Sim, não, talvez. Conseguindo ver os risquinhos vermelhos que eu estou fazendo? Sim, professor. Mas, enfim, leitura, resenhas, né? Como eu já falei no grupo, a gente vai sentar com outra pessoa, né? Vamos ver o que é que nós vamos fazer. Mas, vamos deixar ela quieta aí, né? Objetivos, vamos falar das pub, cagã. O povo só fala da morrer de rir quando vê cagã, mas enfim, tudo bem, né? São os seus oclusivos hoje, né? E alveolaris também, né? Inclusive, bilabial, velar e alveolaris. Biografia básica, espero que todo mundo já tenha comprado o livro, todo mundo recebeu o VS livro, pelo menos tem o PDF, né? Veja que estudar pelo PDF, principalmente pelo celular, eu acho meio complicado. Algumas pessoas fizeram a prova, né? Pelo celular, acessando o material pelo celular, assim, a gente sabe da dificuldade de cada um, né? Ou melhor, a gente não sabe da dificuldade de cada um, né? A gente sabe que o laptop é caro, mas vale o investimento, pessoal. Vejam que vocês são acadêmicos, né? Vocês ainda têm, acho que três anos pela frente, não é isso? Vocês estão no... em que período mesmo vocês estão agora? No terceiro. Terceiro? Então, pronto, vocês têm mais três anos pela frente. Então, veja que se você comprar um laptopzinho, mesmo pra ser mais simples, tem uns de mil e poucos reais, né? Pra acompanhar você, pelo menos, até o final do curso. É um investimento que vai se pagar, com certeza, né? E acaba que você sempre consegue fazer muito mais coisa no laptop do que no celular, né? Até pra ler, PDF é melhor na tela maior, né? Apesar de muita gente não gostar também, né? Mas, enfim. Bibliografia complementar, ó, veja que tem muita coisa. Acho que ainda não passei esse link pra vocês, ainda tudo é vendo. Acho que eu passei um link de readers, né? Ainda não passei esses materiais destes, mas vou passar um linkzinho, vocês vão gostar quando vocês estiverem mais tranquilos nas férias, né? Lembrando, a melhor hora de estudar é sempre nas férias, né? É a hora que não tem nenhum professor enchendo o sábio. É a hora que eu gostava mais de estudar, que aí eu estudasse as coisas que eu gostava. Então, por exemplo, eu lembro que esse livrinho aqui, ó, Orion, livro fantástico, né? Fantástico mesmo. Eu vou passar pra vocês o PDF e o MP3. Eu gastei uns mil reais pra poder ter esse livro aqui. E a gente vai, oferece de graça e espera que quem se interessa realmente pela disciplina, né? Pega ele e faz o serviço de pé a ponta, né? Mas, enfim. Então, vamos aqui no conteúdo, né? Mais uma vez, lembrando, a gente vai falando aqui e qualquer dúvida, alguma coisa mais específica, vocês ficam à vontade pra perguntar, né? Lembrem que eu não consigo ver o chat, certo? Eu tô olhando pro PDF. Então, se alguém estiver vendo o chat aí, ao mesmo tempo que a apresentação, né? E alguém quiser perguntar alguma coisa pelo chat, vocês, por favor, me avisem, porque eu não consigo. Bom? Então, enfim, já estamos na unidade 9, né? Percebam que esse curso é realmente bastante rápido. Por isso que é tão importante que você tenha esse material pra você ficar acompanhando, né? Fazer os exercícios e tal. Pra melhorar o seu inglês o mais possível, né? Porque, lembrando, isso aqui, meu amigo, é uma questão de dinheiro. Vamos imaginar que você seja professor de geografia, né? Se você for professor de geografia, ninguém vai perguntar pra você qual é a altura do Titanic. Ah, do Titanic, tô ficando doido. Qual é a altura do Monte Everest, né? Se não me falha a memória, é 8.848 metros. Mas é um troço meio esquisito, porque todo ano ele cresce um pouquinho. Ele cresce alguns centímetros, claro que vai doido, né? Mas, enfim, se você for professor de geografia, ninguém vai lhe perguntar isso, não. Mas vocês percebam que se você for professor de inglês, sempre vai ter um gaiato perguntando alguma coisa pra você. Principalmente, questão de pronúncia, né? Por quê? Porque o inglês, né? Todo mundo sabe que tem essa pronúncia esquisita, né? E como eu já disse pra vocês, né? Ninguém tem a obrigação de saber tudo, não. Mas tem muitas coisas que a gente precisa saber. Enfim, enquanto professor, né? É bom que você mesmo saiba, né? Tenha consciência de algumas coisas. Todo mundo paga mico de vez em quando, né? Mas alguns são perfeitamente evitáveis, né? O mico que tá vindo na cabeça aqui foi de um amigo que era dono de escola, dono de escola de idiomas, né? E faz tanto tempo esse mico que o filme do momento era o Titanic, né? Como é que a gente pronuncia Titanic em inglês? Por isso que eu fiquei com o Titanic. Confundi Titanic com Everest. Não tem nada a ver, mas porque eu já tava me lembrando desse mico. Como é que a gente pronuncia Titanic em inglês? Quem é que sabe aí? Alguém... Como é? Titanic. Titanic, né? Titanic, ok? Bom, pra você puxar um pouquinho mais pro ar, eu acho que mesmo os nativos britânicos, eles não puxam não. Pelo menos não nessa palavra, né? Que a gente sabe que tem algumas palavras que puxam. Então, veja que você pronunciou direitinho. A não ser esse detalhezinho da vogal tônica. Mas aí o meu amigo, né? O meu amigo que é, como eu tô dizendo, dois mil e pouco, né? Passa o tempo pra caramba. O filme do momento era o Titanic. Nem me lembro se foi em 2000 mesmo. Talvez tenha sido até um pouco antes. Enfim, ele foi dizer essa palavra e em vez de dizer Titanic, ele disse Titanic. Cara, foi uma das grandes vergonhas que eu vi um professor de inglês passar. Quando o aluno corrigiu ele. A gente sabe que não é Titanic, né? É Titanic. E é aquela coisa, enfim... A gente tem obrigação de saber esse tipo de palavra? Tem não, mas... Mas ao mesmo tempo, se você puder evitar, né? Por ser um filme do momento, é o tipo de coisa que você pode procurar se formar, né? E esse tipo de questão de pronúncia, né? A gente... Enfim, melhora muito quando a gente tá estudando... Quando a gente estuda fonética e fonologia, né? Porque uma coisa é alguém pronunciar isso pra você, né? Às vezes você nem associa o nome, né? Com a... Com a... Com a escrita, né? E outra coisa completamente diferente, eu creio que todo mundo já percebeu isso, né? É quando você vê a transcrição fonética na sua frente, né? É bem... Realmente bem diferente. Mas enfim, sem muitas delongas aqui, né? Então, unidade 9, né? Vamos falar aqui de quatro sonhos ao mesmo tempo, né? Diversos sonhos. Então, esse aqui é o primeiro som, ó... P, 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 né? E esse aqui é o som, b, b, b... O exemplo aqui, ó, da palavra, né? Vai ser... Pai... E veja a aspiração, ó... Pai... Estou cuspindo tudo. Mas ainda bem que... Ainda bem que... Que é na frente do computador, né? E bai... Pai... E bai... Mesma coisa aqui, ó... C... C... E g... Então, ó... Card... E guard... Então, veja que a aspiração para esses dois sons é extremamente importante, certo, pessoal? Se você não aspirar esses dois sons aqui, pode acreditar. Se você disser pai, ao invés de pai, o gringo vai primeiro entender pai. Obviamente que, pelo contexto, né? Ele vai entender que é... Como é a mesma tradução disso aqui? Chega, deu branco agora. Pai... É... Boa, bolinha... Torta... Torta... É... Torta... Obrigado aí. Às vezes eu esqueço mesmo. Sou um lesado de... De tradução, né? Então, se você disser pai, ao invés de dizer pai, o gringo vai entender pai. Mas ele vai entender isso, assim, por alguns milésimos de segundo, né? E ele vai entender, não, o cara não quis dizer pai, né? Eu não vou comer uma... Eu não vou... I want to eat some pie, né? Se eu disser I want to eat some pie, aí o gringo vai entender. Primeiro, pode acreditar, nos primeiros milissegundoszinhos, assim, na cabeça dele, ele vai dizer eu quero comer um adeus, né? Aí o gringo vai pensando, não, esse cara é analfabeto. Ele deve... Não, deve ser pai. É assim que ele pensa, ok? Então, veja que essa questão da aspiração é muito importante, certo? Aspiração a gente faz assim, ó. A gente marca ela com um Hzinho aqui em cima do som, do símbolo. Pã, cã, vão ser sempre aspirados em posição tônica. Quando é em posição átoma, aí a gente não aspira, não. Mas em posição tônica a gente aspira. E se você não aspirar, dessa explosãozinha, o gringo vai... O falante nativo de inglês, né? Enfim, na Inglaterra, nos Estados Unidos, em qualquer lugar, vai entender bã e gã, certo? Obviamente que pelo contexto ele vai diferenciar, mas ele vai diferenciar e dizer assim, pô, esse cara é meio analfabeto. Podia aprender a falar inglês melhor, né? Enfim, então aqui a figurinha, né? Eu vou colocar aqui um papelzinho para vocês treinarem em casa, né? Bota o papel aqui, ó. Pã. Pã. Pai. Pai. Se não soprar, não tá bom. Pai. Pai. Quem tá falando? O Mardilson aqui. A tua imagem aqui na minha tela tá travada. Não tá dando pra ver tu fazer esse gesto aí com papel ou não? Não. E agora? É só na tela do Mardilson que pode ser isso também, né, Mardilson? Pode ser a sua conexão que tá meio esquisita. Aqui também sua tela travada. Agora por outro, tá? Aqui tá funcionando normalmente. Agora voltou. Aqui tá normal. É conexão. Certo? É conexão. Por isso que é tão importante gravar. Tá bom? Beleza, beleza. Mas eu já sei o que você tá fazendo. Eu já vi uma aula presencial. É, eu já vi. Outras pessoas também, né? Então, ó. Pai. 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 Se não mexer, velho, não tá bom. Ok? Tem que... É forte mesmo. É artificial e esquisito pra gente. Só que pra eles é fundamental. É assim que ele diferencia. Pã. A ver que foi menos, né? Lógico que eu... Enfim. Tava forçando ali naquele primeiro momento, né? Mas... Quando a gente diz pai, é pra dar essa... Olha a diferença. Dizer pai e dizer pai. Pai é português, meu amigo. É. Pai é inglês. Nenhuma coisa com, sei lá. Cat. Cat. Gato, né? Cat. E cat. 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 Veja que faz menos, certo? É uma... É um universal linguístico isso aí. Quando é bilabial, é mais forte. Ok? Mas, enfim. Então, essa questão da aspiração é realmente muito importante quando a gente tá estudando essas oclusivas desvoseadas. Voltando aqui, né? Então, ficou claro aqui a figurinha, né? Importante esse conceito. Então, ó. Oclusivas bilabiais, né? Por que que são bilabiais? Porque usam os dois lábios, né? Pã. Pã. Bã. Bã. Então, pã vai ser uma oclusiva bilabial desvoseada e vai ser aspirada, sempre que tiver em posição tônica, certo? E bã vai ser uma oclusiva bilabial passivamente voseada. Mas a gente pode classificar só como voseada mesmo. Ok? Mesma coisa aqui, ó. Oclusiva velar, né? Então, a obstrução é lá atrás, ó. Lá atrás, né? Cã. Cã. Perceba que tá lá atrás. Cã. Né? Cacá. Diga cacá que fica fácil de você perceber onde é que tá ocorrendo a obstrução, né? O ponto de obstrução da oclusiva. A mesma coisa é gaga. Então, a diferença entre um é só que um é desvoseado e o outro é voseado, né? Mas lembrando que o som cã, ele vai ser aspirado sempre que tiver em posição tônica. Quando tiver em posição tônica, ele não é aspirado, né? Então, vamos lá para os correlatos ortográficos, né? Correlatos ortográficos de pã. Pã. Lembre que esse é o símbolo, né? Então, o símbolo a gente vai dizer assim. Pã. Vai aspirar, né? Então, você só tem duas letras, dois correlatos ortográficos. P e PP, né? As letras P e PP. Primeiro aqui, você vai ter, ó. PIS. PIS. Então, veja que palavra simples, né? Mas quando a gente não sabe... Enfim, quando a gente não estuda tanta fonética e fonologia, o que é que acaba acontecendo, né? A gente diz PIS. PIS. A gente não alonga essa vogal, né? E a gente não faz a aspiração do pã. E o que é que isso acontece? Se a gente estiver falando com um falante nativo, acaba dificultando o entendimento dele, né? E se a gente estiver falando com um falante não nativo, aí é que dificulta mesmo, né? Porque, enfim, você está falando com uma pessoa que a primeira língua é o inglês, né? Então, só existe uma em terfonologia, né? Enfim, vamos desenhar aqui, né? Nós falamos PB, né? Tudo feio aqui, mas, enfim, é o que a gente tem, né? Até comprei uma mesa digitalizadora, mas não tive tempo de aprender a usar. Olha que sua vergonha, né? A gente já falou do conceito de interlíngua, né? Então, enfim, se você é brasileiro e você está falando com um gringo que só sabe inglês, então o que é que você tem aqui, né? Você tem uma interlíngua aqui nesse meio, né? Você vai ter uma certa influência, né? Do português dentro do seu inglês, isso aí, enfim, vai acarretar a percepção de alguma variação por parte do falante nativo, né? Mas, ao mesmo tempo, se ele estiver acostumado, por exemplo, a falar inglês com brasileiros, vai ser mais fácil para ele, entendeu? Porque ele já está meio que acostumado com o nosso sotaque, né? Tenho certeza que vocês já devem ter começado a escutar, assistir um filme, sei lá. Aí, algum personagem tem um sotaque bem esquisito, aí você acha super estranho no início, mas lá do meio para o fim você já começa a se acostumar mais e fica mais fácil, né? Mas, enfim, então vamos mais... Essa aqui é a situação de uma pessoa falando português, não falando de português, né? Não falando de inglês. Agora, vamos imaginar que a pessoa fale francês, né? Você esteja falando com uma pessoa que fala francês. Enfim, não são muitas pessoas que falam francês no mundo, né? Muito menos do que pessoas que falam inglês. Então, o que é que acontece? Você vai se comunicar, certo? Em inglês, né? Com a pessoa que fala francês. Aí, o que é que acontece? Existe uma triangulação, você percebe? O seu português brasileiro vai... Você vai realizar o inglês com sotaque português brasileiro, e esse seu inglês com sotaque português brasileiro é que vai chegar nos ouvidos do francês. E, obviamente, o francês vai falar francês, vai falar inglês, né? Com sotaque francês. E isso vai chegar nos seus ouvidos. Isso vai complicar bastante o entendimento. Entre pessoas que falam línguas diferentes. Sim, quem é que está falando? É, Natália. Você falando aí dessa questão de interlíngua, eu lembrei de uma vez quando eu e meu irmão, a gente fazia curso na Wizard, daqui de Mossoró, que tem aqui. Aí, a gente teve uma professora, ela era francesa, aí ela ensinava inglês para a gente falando em português. Então, na hora que ela dava umas confundidas, bem engraçadas. Eram três vezes, né? Eu acredito que vocês ainda não, talvez a maioria de vocês ainda não tenha passado por isso, certo? Mas vai acontecer, certo? Na vida de vocês, principalmente nas viagens da vida aí no meio do mundo, que você vai falar em inglês com uma pessoa que tem uma língua completamente diferente, e o nível de inglês dessa pessoa não é tão bom. O que é que vai acontecer? Se você falar inglês do jeito que é para si, a pessoa não vai lhe entender direito, não. E aí, o que é que vai lhe restar? Você vai ter que reduzir o nível de ser inglês. Uma coisa que já aconteceu comigo muitas vezes. Muitas vezes mesmo. É uma coisa normal. Por quê? Porque, enfim, comunicação, né? A gente quer se comunicar. Se eu tiver que baixar um pouquinho o meu nível linguístico para ajudar a pessoa que eu estou querendo falar a me entender melhor, é lógico que eu vou fazer isso. É inteligente de minha parte fazer isso. Mas, enfim, vamos com os lados ortográficos de P, né? Você tem P e P e P. Peace. Essa palavra aqui, ó. Appeal. Ó. Appeal. Por que a gente aspirou aqui? Porque a sílaba tônica só tem uma sílaba, né? Ou só tem uma sílaba, a gente já assume que ela é tônica. Ok? Apesar de não ter o tracinho aqui. Vocês estão vendo que aqui tem um tracinho, né? Por que é que aqui tem um tracinho? Porque tem duas sílabas nessa palavra, certo? Appeal. E aí você vai saber que esse P é o início de uma sílaba tônica e você tem que aspirar esse P. Se você não aspirar esse P e você disser appeal, ao invés de dizer appeal, o gringo lá vai entender abio. Aí ele vai escutar abio. Essa palavra existe. O que é isso? Não, não. Deve ser appeal. Esse cara aqui é um animal. Aqui não sabe fazer as coisas direito. É uma coisa simples, né? Só se lembrar de aspirar. P, K e T, né? Então, quais são os sons que vocês aspiram no inglês? Vou escrever aqui, né? P, T e K. Para você nunca mais se esquecer, é só você dizer a palavra peteca. P, T, K. Peteca em português, mas se existisse essa palavra em inglês, que não é assim. Peteca. Seria assim que o falante nativo de inglês falaria. Enfim, essas realizações aqui, né? Com aspiração. Continuando aqui nos correlatos ortográficos de B. Você tem B e BB. Boy, boy, né? E EB, EB, né? Coisa interessante aqui, ó. Esse pontinho aqui separando as sílabas, né? Nós normalmente dizemos como? Nós normalmente dizemos EB, EB. Vocês estão percebendo que o pontinho estaria antes do B, né? Se você disser do jeito... Enfim, o falante nativo não vai dizer desse jeito, não. Vai dizer EB, EB, EB. Ele vai fechar a sílaba no B e depois é que ele vai ter uma nova sílaba no I. Um detalhezinho que brasileiros normalmente não percebem. Por mais alto que seja o nível de influência da pessoa. É muito interessante. Há pessoas extremamente influentes, mas não conseguem perceber esse tipo de detalhe. E pode acreditar, o falante nativo percebe. Ele não sabe explicar direito o que é não. Mas ele percebe. Por quê? Porque nós somos muito bons em categorizar, né? Categorização é a cara do ser humano, meu amigo. Nós somos muito bons nisso. Né? Vamos lá, né? A gente está na parte fácil, que era P, B, e vem a parte mais complicada, né? Com relatos ortográficos do K. Você tem K, CK, C, 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 CH, C, U, E, Q, G, enfim. Ki. Ki. Olha isso, só que palavra simples, né? Todo mundo sabe como é que se diz chave em inglês, né? Tenho certeza que antes de aprender inglês, assim, de estudar com mais vontade, né? Todo mundo já sabia dizer chave em inglês. Às vezes, quando a palavra é extremamente simples, ela tem duas pegadinhas que a maioria das pessoas que falam inglês meio que não percebem, né? Ki. É a vogal longa, né? Que a gente já estudou. E tem aspiração. Ki. 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 Continuando, próxima palavra, né? Peck. Peck. Tanta palavrinha simples, ó. Extremamente assim. Não tem um significado tão comum. Não é tão comum, mas é fácil de dizer, né? Mas aí, o que é que acontece com a maioria das pessoas que pronuncia essa palavra? Não abre tanta boca, né? Porque a gente já aprendeu com esse sonzinho aqui, ó. É. Tem que abrir e marra a boca, né? E não faz aspiração. Então, fica assim, ó. Peck. Peck. Peck é outra coisa. Né? Então, ó. Peck. Então, tem que aspirar e tem que abrir mais a boca. Cup. 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 Ok? Então, você aspira, né? Diz aqui um chuá também. Existem autores que chamam isso aqui de chuá. Apesar de eu não preferir, eu não gostar muito dessa denominação. Não, pra esse sonho específico. Mas, se quiser usar, pode usar. Não tem problema não. CC, né? Então, a cuz. É, então, só uma dúvida. Nesse caso aí, seria um chuá tônico? É, exatamente. Tem autores que diferenciam desse jeito. Chuá tônico e chuá átomo. Então, por exemplo, esse aqui, ó. Né? Seria um chuá átomo. A cuz. A cuz. Aí, esse aqui seria um chuá tônico. E esse aqui seria um chuá tônico mais R, certo? Que nessa pronúncia não rótica não está sendo pronunciado, né? Você tá vendo aqui. Mas nessa daqui tá sendo pronunciado. Esse aqui também pode ser chamado de chuá longo, certo? Porque esse aqui não tem os dois pontinhos, tá vendo? Não tem os dois pontinhos, né? Esse trezinho aqui, ele tem os dois pontinhos. A gente vai estudar ele bem mais pra frente. Acho que só pra terceira prova, só. Ok? Mas enfim, então, cup, né? A cuz. Ou então, como a maioria, eu sei que prefere pronunciar com o som do rótico, né? A cuz. Veja como é importante você dizer o som do za, né? A cuz. E veja que muitas pessoas ainda têm dificuldade de dizer o za final. Fiquei feliz que muitas pessoas já não têm mais esse problema, mas muitas pessoas ainda têm, né? Então, ó. CH, né? Orchestra. Orchestra. Ou então, orchestra. Orchestra. C-U. Biscuit. Uma palavra interessante, né? Biscoito. Biscuit. Biscuit. Né? A gente tende a... Já ouvi para vocês engraçadíssimos. Biscuit. Acho que é o mais comum. Ok, porque é influenciado pela escrita, né? Mas se lembrem, né? É... A escrita do inglês é uma coisa, né? A pronúncia é outra. C-K, né? Acquire. Acquire. Aspirado, né? Acquire. 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 Uma coisa que eu esqueci de mencionar aqui, ó. Biscuit. Biscuit. Você não vai aspirar esse C. Por que você não vai aspirar esse C? Alguém consegue me explicar? Por que não é tônica? Exatamente. Cílaba tônica é a primeira. Ok? Já esse aqui, ó. A célaba tônica é a segunda, né? Então, acquire. Acquire, né? Estou pronunciando esse daqui, né? Que eu sei que a maioria de vocês gostam. Acho que tem dois R aqui? Não. É um E e um R. Ok? Letra Q também, né? Mesma coisa, ó. Cílaba tônica. Cazinho aqui, iniciando a sílaba. Então, você tem que aspirar. Aquarium. 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 Ok? Continuando. Correlados ortográficos de G. Né? G. G. Você vai ter G, 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 H, G, U. Essa daqui, inclusive, foi uma das palavras que a gente fez na prova oral, né? A maioria das pessoas conseguiu fazer direitinho. Enfim, primeira palavra aqui, você vai ter G, 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 G. A gente, quando vê se é de final, né? A gente tende a pronunciar ele como se fosse bagged, bagged. Mas não é bem assim, não. É de final que tem um jeito específico de ser pronunciado. Inclusive, a gente vai ver nessa aula de hoje ainda, mas vai ser na unidade 10, na próxima unidade. Então, bagged, bagged, não é bagged, enfim, já escutei diversas pronúncias disso aqui. Bagged, você não pronuncia essa vogalzinha aqui que tem entre o gã e o dã, não, bagged. G-H, a palavra do dia-a-dia, né, eu queria que todo mundo saia pronunciar isso aqui, ghost, ghost. G-U, guard, então, guard. Veja que às vezes, essa história do não rótico, né, pode gerar alguma confusão de entendimento, certo? Por quê? Qual é a outra palavra que tem essa mesma pronúncia? God, no inglês americano, alguém sabe? Uma palavra que tem essa mesma pronúncia, mas que tem outra palavra. Palavra o quê? O G-U-N-I-G-O-D. Exatamente. Ó, essa palavrinha aqui, nós tendemos a dizer God, né, God. Só que o falante nativo americano, ele raramente vai dizer God. A maioria das pessoas lá vão dizer God, ok? E o que é que só vai acabar, pode acarretar, né, você escutar uma palavra de uma pessoa que fala um sotaque não rótico, certo? E você entender uma outra palavra, de um sotaque rótico. Entendeu? Entendeu as possíveis confusões? Eu já passei por esse tipo de problema, algumas vezes. Não é um problema muito raro, não, mas é muito interessante quando você... Quando você confunde algumas coisas desse tipo aqui. Mas, enfim, continuando aqui, né? Então, vamos pra P-K-B-G, né? Em meio de palavra, né? Repel. Ó, repel. Tem que aspirar, né? E tem que pronunciar o L-A aqui no final também, ó. Repel. Tem que terminar aqui. Palavra do dia-a-dia, ó. Happy. Happy. Palavra extremamente do dia-a-dia, né? Como é que a gente pronuncia? Happy. Não. Happy. Happy. Termina no P-A e depois é que salta o I. Né? Então, a palavra do dia-a-dia. Supper. Supper, né? Pronunciar aqui a pronúncia mais americana, que vocês estão mais acostumados com a pronúncia do rótico, né? Supper. Supper. Continuando, né? Então, ó. A palavra aqui do dia-a-dia é que você tem duas pronúncias. Na verdade, você tem mais do que duas pronúncias, porque a gente vai entender isso melhor lá no fim do curso, né? Então, ó. Because. Você pode falar because. Sem problema. Só que isso aqui é mais voltado para o inglês britânico. Eu tenho certeza que a grande maioria de vocês pronunciava essa palavra aqui because. Então, veja que muitas vezes é meio que... A gente acha que está falando inglês americano, mas... Enfim, a gente fala inglês brasileiro mesmo. Porque a gente acaba misturando muito os sotaques. Isso é normal, natural e esperado, né? Porque a maioria dos americanos, a gente vai pronunciar desse jeito aqui, ó. Because. Because. Vai dizer o A-zão longo, né? E o Z-zão no final. Local. 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 Estão conseguindo escutar o L-A final aqui? Tem que ser pronunciado, né? Local. E você não vai aspirar esse K, né? Por quê? Porque ele não é uma sílaba tônica. Palavra do dia-a-diga também, ó. Ticket. 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 Nesse caso aqui do T, ó, você tem que aspirar igualzinho a P, né? Quer dizer, na verdade, você tem que aspirar os três sonhos, né? As oclusivas desvaziadas de inglês. P, T, K. Para você não esquecer mais nunca, P, T, K. Então, P, T, K. Sempre aspirando no inglês. Continuando aqui. B, B e G, né? Então, ó, baby. Baby. Labor. Ou então, labor. Baby, labor ou labor. Eu sei que a maioria prefere labor. Mas veja que é mais fácil você dizer labor. Eu sei pronunciar menos, Cris. Rubber. Ah, aqui é uma palavra bacana, ó. Para você ver aquela questão do chuatônico, né? E do chuatônico. Mas veja que são alguns autores só que falam desse jeito, certo? Eu pessoalmente não gosto dessa definição, não. Isso aqui é chuá, para mim. Isso aqui, para mim, não é chuá. É uma outra vogal. É uma outra vogal. Mas se você quiser, enfim, escrever isso em qualquer lugar, não tem problema não. Quem estuda fonetrofonologia vai entender. Chuátono e chuatônico. E todos os dois são curtos, né? Você não tem os dois pontinhos depois dele. Porque a gente já aprendeu que os dois pontinhos quer dizer que é uma vogal longa. Mas, enfim, estamos continuando aqui, né? Forget. Ah, não. Tem que ser aqui de cima. Desculpa. Bigger. Bigger. Ou então, bigger. Iga. Iga. Eu queria que você escutar um iga por aí, pode ser que você não entenda uma palavra simples, né? Então, por isso que é tão importante a gente ir se acostumando com o sotaque não rótico, certo? Por mais que você opte por falar o sotaque rótico, você tem que ir tentando se acostumar aos poucos com o sotaque não rótico. Se você for se acostumando aos poucos, você vai perceber que... Esse é o entendimento, né? Do inglês falado, de maneira geral, vai melhorar muito. Enfim, outra palavra do dia a dia, ó. Forget. 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 E eu sei que a maioria de vocês prefere pronunciar forget. Forget. Mas veja que isso aqui é totalmente possível. E vai ser relativamente comum vocês encontrarem isso. Falando com falantes nativos e não nativos, certo? Por quê? Porque aqui no nosso país, né? Enfim, nós estamos nas Américas, né? Nós estamos no quintal dos Estados Unidos, né? Então, o que é que acaba acontecendo? Muitas... Enfim, a maioria dos materiais que nós temos acesso é voltado para o inglês americano, né? É muito gringo que a gente encontra, é americano mesmo. É relativamente distante da... Mais distante, né? Da Inglaterra, da África, da Austrália. Então, a maioria dos gringos que a gente encontra aqui é americano mesmo, né? Não sei se vocês sabem, mas de Fortaleza para a Maiana é seis horas de avião. E... E venturando tem promoção, viu? Então, eu já fui lá para a Maiana pagando... Quanto é que vocês acham que é uma passagem para a Maiana? Algum... Alguém já procurou? Normalmente é dois mil, dois mil e quinhentos reais, três mil. Eu fui já para a Maiana pagando 850 e de volta, dividido em doze vezes. Tá? Então, veja que não é uma coisa de outro mundo, não. Todo mundo tem condição. Se você tem uma motinha, todo mundo tem condição de viajar. Agora, obviamente, precisa... Precisa... Enfim, procurar as promoções, né? Hoje em dia, está muito fácil. Tem site na internet. Tem site na internet que todo dia encontra promoção. É interessante. Então, não é uma coisa... No caso dos Estados Unidos, especificamente, né? Um pouquinho mais trabalhoso, porque você precisa tirar o visto, né? Não sei se vocês sabem, mas... Mas tem muitos países no mundo que exigem que você tire um visto na embaixada daquele país, antes de você ir para lá, certo? Então, os Estados Unidos é um deles. Outros países que exigem também... Aqui nas Américas, Canadá também exige. Na Europa, para nós, nenhum. Então, isso acaba facilitando. Você tira quando entra no país, né? Mas, por exemplo, na Ásia, no Japão, você precisa ir na embaixada antes, certo? Na China... Então, alguns países, eles exigem um visto. Outros países, não. A maioria dos países não exigem. Mas alguns exigem... E você só entra no avião se você tiver se visto. Se você não tiver, você não embarca não. Então, assim, aumenta um pouco mais o custo, né? Mas também não é nada demais, não. Continuando aqui, né? Então, ó... P, B... P, B, C, G... Né? Então, palavras do dia a dia, né? E aqui a gente vê a pronúncia portuguesada, quando nós temos esses sons em posição final, né? Então, o que a gente faz quando a gente vê essa palavra e a gente não sabe nem o inglês, né? Hope. A gente vê um F final. Não é hope, mas não é hope. É hope. Hope. Normalmente, a gente não solta a aspiração desse P aqui no final, certo? A gente diz hope. A gente meio que fecha e não abre. Ou abre soltando pouco ar, certo? Sem aspiração, né? Mesma coisa aqui, ó. Tribe. Quem nunca disse tribe na vida? Mas não é tribe. É tribe. Tribe. Palavra simples, né? Mas tem aspiração, ó. Tem um run, que é esquisito pra nós. Tem um buff now, que é esquisito pra nós. Então, tem diversos problemas pra gente... Tem diversos desafios, né? Pra gente conseguir realizar essa pronúncia aqui de uma maneira mais próxima do nativo. Mesma coisa, ó. Uma palavra extremamente comum, né? Take. Quem nunca disse take, né? Take. Nas antigas, tem uma banda chamada Take That, que eu gostava que salva. Mas é take that. Diferência grande do pronúncia. Enfim, aspiração aqui, né? Take. Take. Falar do dia a dia, doggy. Doggy. Só que se você falar doggy, o gringo vai entender cachorrinho. Por quê? Porque esse sonzinho aqui no final é diminutivo pra eles. Então, por exemplo, sei lá, Mike. Mike. É o Mike. Agora, se você falar Mike, você vai trazer Mike como Michel, Miguel, Miguelzinho. Não foi nesse sentido. Enfim, essa palavra aqui você pode dizer dog. Mas se você quiser dizer dag, dag, né? É a pronúncia mais próxima do falante americano, certo? Essa pronúncia aqui é mais próxima do falante britânico. Vocês percebem que tá em negrito, né? Então, por exemplo, cachorro quente em inglês, né? Hot dog. Hot dog. E não hot dog. Hot dog. Seria a pronúncia mais esperada no inglês americano. Aqui nós temos um negócio chamado, ó, encontro consonantal tautosilábico. Certo? Encontro consonantal tautosilábico. O nome é feio pra danado, mas o que quer dizer? É um encontro de duas consoantes na mesma sílaba, certo? Não tem muito bicho, não. Então, ó. Sempre que você tiver um encontro desse tipo aqui com pan, Então, ele vai continuar aspirado, certo? Pray. 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 Então, plural. Vixe, Maria, saiu uns três quilos de catar aqui. Plural. 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 Ok? Browse. Browse. Ó. Quem tem dificuldade, eu percebi diversas pessoas, né? Um problema pra realizar o zan final. Inclusive, eu mandei o link pro e-mail de vocês, certo? Vocês vejam com calma. Inclusive, porque algumas pessoas acabaram pulando coisas inteiras, certo? Ou então, sei lá, esqueceram de adicionar o zan naquela questão lá que tinha, certo? Então, como é a primeira prova, né? Nada contra, a gente ainda tá aprendendo, né? Fazer essas coisas. Por mais que a gente tenha dado instruções claras, a gente vai tentar ver uma maneira de dar essa chance aí pra você. Então, você veja com calma o que é que você fez. Se você tiver nessa... Pé pulado alguma coisa, ou... Sei lá, realizado algumas palavras sem o z final, você vai entrar em contato e a gente vai tentar resolver isso de alguma maneira. Continuando aqui, né? Blue. Blue. Quem nunca disse bluey, né? A gente, todo mundo. Pure. Pure. Inspirado, ó. Pure. Se você quiser dizer pure, também dá certo. Só que a pronúncia que tá aqui, né? Vocês estão vendo que não tem o R, né? Então, é pure. A palavra do dia-a-dia. Beauty. 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 Veja que a ênfase não é no I. Não é no IA, né? É no U. Vamos continuando aqui nos encontros com K e G, né? Então, a palavra do dia-a-dia. Cry. 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 Claim. Claim. Tem que dizer o Mzinho aqui no final, né? Além de aspirar. Grow. Grow. Blue. Blue. É um Uzinho longo, né? Quando tem os dois pontinhos aqui, a gente já sabe que é longo. Próxima palavra. Quiet. Quiet. É a palavra do dia-a-dia. Tá daqui, né? Quiet. Tem que aspirar. Quiet. Quite often. Quite often. Você tem que aspirar essa palavra. nome próprio aqui, Gwen. Gwen. Acho que até é o nome de uma atriz, não sei a memória. Mas, enfim. Outros encontros consonatais tautosilábicos, né? Ou melhor, esses daqui, alguns são tautosilábicos, outros não. Vai ver aqui. Lembra-se que separa sílabas, né? Nas transações fonéticas, esse pontinho aqui, né? Então, nesse caso aqui, ó. É o encontro consonantal tautosilábico. Ou melhor, é o encontro consonantal heterossilábico. Porque são duas sílabas, a sequência de duas sílabas em... De duas... Estou doido hoje. Duas consoantes, né? Em sílabas diferentes. E veja que aqui você vai ter uma sequência, né? De duas consoantes na mesma sílaba. Porque essa palavra aqui só tem uma sílaba, ok? Então, você vai ter encontro consonantal tautosilábico, que é na mesma sílaba, e heterossilábico, que é em sílabas diferentes. Mas, enfim. Então, palavra do dia-a-dia, apt. Lembrando de abrir a boca, né? Apt. A. Option. Option. Não pronuncio tautos, ok? Pode falar? Alguém quer falar? Não? Continuando. Interrupt. 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 Vou botar aqui no final. GM aqui, não é? Fragment. 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 DK. Subconscious. A gente vê uma palavra dessa aqui, a gente não consegue pronunciar isso desse jeito, né? A gente vai ver essa sopa de letrinhas aqui. Subconscious. Alguma coisa desse tipo que a gente normalmente pronunciaria, né? Subconscious. 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 Acho que essa segunda realização saiu melhor que a primeira, que eu não aspirei tanto. Por quê? Porque esse casinho aqui, ó. Esse cã, tem que aspirar, né? Obtain. Obtain. Então, você vai aspirar esse cã, por quê? Porque é a sílaba tônica, ok? Continuando aqui no cã, cã. React. React. Cakes. Então, tem que aspirar esse cã aqui, né? Cakes. Lecture. 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 Veja que aqui tem três símbolos, certo? Mas, do ponto de vista prático, isso aqui é uma consoante. E esses dois símbolos aqui, eles também são uma consoante apenas. A gente vai entender isso melhor quando a gente for estudar o capítulo sobre as africadas. Mas, enfim. Lecture. Lecture. Ou, se você preferir, lecture. Veja que é uma palavra importante para professores saberem, né? Que é uma palavra dentro do nosso vocabulário, a gente tem que saber. Então, outra palavra do dia a dia. Robbed. Infelizmente, no Brasil, né? Um país muito violento. Robbed. Eggs. 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 Então, veja que tem que dizer o zé, né? A gente já aprendeu que isso aqui é o plural, né? E a gente realiza com um zã, por causa do vozeamento do som final da palavra egg, que é o som gã. Então, eggs. Inclusive, tem um exercício aqui, 21, a gente vai fazer já já. Continuando aqui, ó. Begged. Begged. A gente vai estudar quando é que a gente pronuncia, de que maneira a gente pronuncia se é de final. Porque tem três maneiras também. Igualzinho ao plural e a terceira pessoa, mas só que nós vamos fazer isso na próxima, na unidade 10, ok? E aí, na próxima unidade também. Enfim, exercício 21, né? Esse exercício aqui é muito importante que todo mundo pratique. Por quê? Porque é uma coisa que denuncia muito seu nível de inglês, primeiramente. Segundamente, porque vai cair na segunda prova e vai cair na terceira prova, né? A gente percebe que ficou mais ou menos meio a meio. A metade conseguiu pegar bem essa questão do zan final, né? Mas a outra metade ainda tem, fica oscilando. Então, simplesmente não conseguiu dizer de jeito nenhum. Lembrando, ó. Na hora que for fazer, principalmente a prova oral, né? O que você faz? Você bota a mão aqui e percebe se você está dizendo, ó. Nessa palavra aqui. Legs. 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 Tem que vibrar, ok? Veja que o difícil para nós é dizermos o zan final. Dizer o zan final é fácil. Jumps. E a gente tem dificuldade nisso, não. Então, na prova oral, obviamente, eu vou... Vou colocar algumas palavras que tenham zan final, né? Mas eu vou, obviamente, enfatizar sempre no que a gente tem dificuldade. E é isso que vocês precisam estudar. O zan final. Então, né? Estão fazendo aqui os exercícios, né? Stop. Stop. Ou se você quiser pronunciar mais próximo do inglês americano, você vai dizer o quê? Stop. Stop. O som final vai ser pã, né? Como é que você vai pronunciar esse s? Stops. Dificuldade nenhuma, né? Ninguém tem dificuldade nisso. Clock. Clock. Veja que eu estou na pronúncia mais britânica, né? O som final cã, clóx. Se você quiser pronunciar cláx, também dá certo, né? Só que aquela música do Coldplay é clóx. Ele diz claramente clóx. Por quê? Porque os caras lá do Coldplay são britânicos, né? Então, ele vai dizer clóx. Continuando aqui, ó. Drink. O som final vai ser cã, né? Drinks. Vai aplicar aquela regra. Voseado, atrai voseado. Desvoseado, atrai desvoseado. A gente ainda não teve nenhuma exceção até aqui, mas daqui a pouco ele vai aparecer ainda. Ou não? Não, isso daqui não tem nenhuma exceção, não. Mas, enfim, continuando. Drinks. Tranquilo. Drop. Drops. Fácil. Jab. Agora aqui, ó. Qual é o último som? É o som bã. O seu som bã é o som voseado. Então, o som voseado vai atrair um som voseado. Então, tem que ser jobs. Então, jobs. Se você preferir, né? Você escolhe a pronúncia aí da vogal. Tanto faz. Né? Jobs ou jobs. Mas o zã tem que sair zã. Ok? Help. Help. Som final pã. Helps. Helps. Beg. Som final gã. Voseado atrai voseado, né? Beg. Quem tem dificuldade, bote a mão na garganta. Certo? Se não quiser botar a mão na garganta, bota na testa, senta do mesmo jeito. Beg. Tem que vibrar e você vai sentir que você vibra por inteiro, né? As cordas vocais são muito fortes, apesar de ser muito pequenas. Então, certo. Lake. 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 Lakes. Né? Terminou no cã. Desvoseado atrai desvoseado. Lakes. Eu vejo que é muito fácil dizer lakes. Não é um problema. Flag. Só o final gã. Flags. Flags. Sleep. Desvoseado atrai desvoseado. Sleeps. Fácil. Dog. Então, dag. Você preferir, né? Você que sabe. Dagz. Dagz. Asc. Ask. Asks. Fácil. Grab. Voseado atrai voseado. Grabs. Bag. Aqui o som final vai ser ban, né? E vai atrai zã. Aqui o som final vai ser gan e vai atrai zã também. Bagz. Bagz. Então, veja como é simples essa questão do roseamento final. Mas ela é muito complicada para nós brasileiros. Por quê? Porque a gente não está acostumado com esse roseamento em posição final, certo? No português isso não existe, não. Não existe zã em final de palavra no português. Só existe zã. Então, muita gente tem dificuldade em realizar esse som final zã. E também em meio de palavra, né? Vocês vejam aí que algumas pessoas também tiveram dificuldade em dizer, por exemplo, isolate basic. Basic. Baseball. É uma outra palavra que eu vejo muito é dizer baseball. É baseball. Baseball, né? Como é que diz? Baseball. Enfim, essa questão do sã ou do zã, quando colocar um, quando colocar outro. É um detalhezinho fonético que diz muito do seu nível de proficiência em língua inglesa. É relativamente simples da gente entender, né? Quando usa um, quando usa outro. É um pouquinho mais complicado da gente colocar isso em prática. Quando a gente está falando assim fluentemente, né? Uma coisa é você se concentrar na sua prova oral, né? E, enfim, fazer aquela realização do jeito que é para ser. E outra coisa é você conseguir usar esse tipo de característica, né? Esse tipo de realização dentro da sua fala normal. Mas veja que isso leva um tempo, mas a gente consegue. Veja que se o falante nativo está fazendo, é porque é mais fácil desse jeito. Ok? Por mais distinta que seja a gramática fonológica do inglês em comparação à do português. Mas pode acreditar, é mais fácil desse jeito. Ok? Muito bem. Aqui eu acho que já é o final da unidade, da 9, né? Veja que a gente está adiantando as coisas, né? Porque, enfim, nas primeiras aulas a gente vai com mais calma, né? Vai tirando mais dúvidas, vai falando mais coisas. Mas com o tempo a gente pode ir adiantando, né? No exercício 22 a gente vai ler essas frases aqui, né? Stumble may prevent a fall. Então, prevent. Por que a gente não aspira esse pã aqui? Porque a sílaba tônica é a segunda. Stumble may prevent a fall. Um trupicão pode evitar uma queda, né? All good things come to those who wait. Os ditadozinhos britânicos. Everyone must row with the oars he has. Alguém conhece essa palavra? Os. E esse verbo aqui? Row. Alguém conhece essas palavras? São palavras mais raras, né? Mas esse row é o verbo remar. Se você rema com o quê? Você rema com os seus remos, né? Every path, aspirada. Path, every path has its puddle. Então, você aspira aqui, aspira aqui. Every path has its puddle. Very often gives a small thing a big shallow. Six of ones, half a dozen of the other. Se a gente fosse traduzir, eu acho que a gente traduziria como trocar seis por meia dúzia. Eu vejo que é muito interessante essas questões desses ditados em línguas estrangeiras. Às vezes a gente tem uns muito próximos da nossa língua. Às vezes não. Mas muita coisa é bastante aproximada. Essa questão de sabedoria popular, sabe? Aforismo, ditado. Muito interessante. Eu sempre gosto de ver alguma coisa. Enfim, a mensagem para a gente levar para casa nesse PAN, nessa unidade 9 aqui, é exatamente, principalmente, essa questão da aspiração, né? O que faz realmente diferença, certo? Alguma dúvida nessa unidade específica? Professor? Sim, quem é? Davi, Francisco Davi. Você poderia explicar de novo, eu tenho um negócio dos encontros já com só antes. eu não consegui entender muito. Sim, sim. Encontro consonantal tautosilábico. É na mesma sílaba. No livro explica isso bem direitinho. Escrever aqui é muito ruim com esse negócio. Enfim. Então, plural. Então, melhor ainda. Pray. Quantas sílabas a gente tem aqui? Só tem uma? Então, se você tem uma sequência de duas consoantes, ou então mais, né? Se você tem duas, três, quatro, o inglês aceita até quatro. Quatro é cinco no final. Esqueci. Mas, enfim. O inglês aceita uma sequência de consoantes muito grande, né? Isso a gente sabe. Então, se elas estiverem dentro da mesma sílaba, a gente chama de pautosilábico dentro da mesma sílaba. Heterosilábico em sílabas diferentes, né? Então, um exemplo aqui que a gente tem nessa palavra, né? Option. Op-tion. Ok? Então, você tem um pontinho aqui marcando que são sílabas diferentes. Mas, no livro explica bem direitinho, e, assim, na prática não é uma coisa que a gente precisa focar muito, não. Certo? Uma boa pergunta dessa daqui, que aí a gente já vai para a unidade 10, né? Essa unidade aqui é muito importante para nós. Nenhuma pergunta? Vamos para a unidade 10. Unidade 10, né? Então, aqui nós vamos ter dois sons, né? Dois sons que são bastante importantes, né? Porque vocês vão ver que eles têm uma certa variação, né? Então, aqui, ó. Tô. Desculpa, esse aqui é o som t, né? E esse aqui é o som d. A palavra que a gente vai ter aqui vai ser tô. E vocês já estão escutando que ele é aspirado, e como a gente já estava falando na unidade 9, né? Já adiantou que a gente sempre aspira p, t e c, né? Em posição tônica, né? Então, se você só tem uma sílaba na palavra, você vai aspirar. Por mais que não tenha o tracinho aqui, né? Por mais que não tenha o tracinho aqui. Por que que esse tracinho não está aí, né? Esse tracinho não está aí só porque não tem nada para comparar ele. Certo? Assim, a gente só diz que uma sílaba é tônica se perto dela tiver uma sílaba átona, né? Então, se a palavra é monossilábica, a gente normalmente não vai colocar o tracinho da sílaba tônica, porque é só uma sílaba, então você tem que dizê-la com força. Não tem como você dizê-la de uma glátula. Ok? Então, o próximo som aqui vai ser d, né? E a pronúncia dessa palavra aqui vai ser dô. Dô. Ok? Então, não, assim, para os concorrentes, figurinha aqui da aspiração, né? Que a gente já sabe o que é que quer dizer. Oclusivas alveolares, né? O que é que são alveolares? Olha, a linguazinha está aqui atrás, certo? Dos dentes. Veja que não está diretamente no dente, certo? Talvez esteja meio pequeno nessa figura, mas no livro, no PDF, enfim, o que você tiver aí, vai ficar mais claro de você ver, certo? Então, ó, o tã e o dã do português, eles são um pouquinho diferentes do do inglês, certo? Um pouquinho diferente. O do português, ele é dental, né? Então, ó, se eu disser tá-tá, tá-tá. Em inglês, eu diria tá-tá, tá-tá. A língua vai um pouquinho mais para trás. Se vocês conseguirem, provavelmente, pela gravação, vai ser difícil vocês perceberem essa diferença. Mas quando você tá conversando com alguém, é perceptível, né? Qual é o ponto de articulação? Se a pessoa tá colocando a língua, né? No dente, ó, tá-tá, tá-tá. Dá pra escutar uma diferencinha. E se a pessoa tiver ouvido bom, né? Enfim, tiver um treinamentozinho em fonética e fonologia do inglês, vai perceber que você não está realizando o tã, ou o dã, né? Que são os dois sons no lugar esperado, né? Se for falante nativo, é como eu já disse. Ele vai escutar um negócio assim, um pouquinho diferente, ele vai perceber que tem alguma coisa diferente, e ele meio que não vai saber explicar o que é, não. Porque esse tipo de detalhe fonético, a maioria dos dois falantes nativos não consegue explicar muito bem. Não sei que tenha treinamento em linguística, né? Que ele também é outra realidade. Já tem um conhecimento metalinguístico muito maior, né? Enfim, então, tã vai ser uma oclusiva alveolar desoseada e aspirada, né? Quando tiver, em célula pânica, lógico. Quando tiver, você não aspira, não. E dã vai ser uma oclusiva alveolar parcialmente voseada. Então, voseada mesmo, pra gente facilitar a coisa. Correlatos ortográficos de tã, né? E correlatos ortográficos de dã. A gente tem poucos, né? Só tem tê, tê, tê e a dê. Então, ó, tchop, tchop. Você vai dar uma aspirada bem forte aqui. Tchop. Se você preferir falar igual a americana, você vai dizer tchop, tchop. Então, sei lá, o filme, né? Filme das antigas. Vocês provavelmente não assistiram, não. Mas a minha geração, todo mundo assistiu o Tom Cruise em Top Gun. Top Gun. Mas não é Top Gun. É Top Gun. Top Gun. Olha só a diferença de Top Gun pra Top Gun. É uma diferença bastante marcante, né? Se você disser Top Gun pra alguém, pra um falante nativo, provavelmente não vai entender, não. Então, veja que às vezes a gente tem algumas produções, né? Que um pouquinho de boa vontade, o falante nativo ou não nativo de inglês vai ser capaz de entender. Mas tem um, né? Que a gente não entende. Não tem como entender, não. Não tem jeito. Vamos continuando aqui, né? A palavra do dia a dia, ó. Letter. Letter. A gente não vai aspirar, por quê? Porque tá no final de uma sílaba tônica, né? A gente aspira o tch quando ele tá no início de uma sílaba tônica, né? Mas se ele estiver no final de uma sílaba tônica, não aspira. Letter. E, obviamente, você pode dizer letter. Letter. Ou se você quiser, você pode dizer também... Peraí, a gente já disse letter, letter, você pode dizer letter também, não tem problema nenhum. Ok? Existem diversas maneiras de pronunciar a mesma palavra. Então, continuando aqui, ó. Pode ser surpresa, provavelmente uma surpresa pra maioria de vocês. Mas o ED, né, dos verbos regulares, né? Dessa palavra aqui, extremamente do dia a dia, ó. Look, look, look. Como é que você vai pronunciar o passado dessa palavra? Você não vai dizer look-ed, look-ed. Vai dizer look-t, look-t, look-t. Veja que a transcrição fonética tá aqui. A gente vai estudar essa regrinha já, já. Mas ela é muito parecida com aquela regra do S final. Vozeado atrai vozeado, né? Desvozeado atrai desvozeado, que é esse o caso aqui, né? O som final vai ser k, vai atrair o som desvozeado, vai ser t. T. E vai ter uma sessãozinha que a gente vai ver, já, já. Mas passando aqui pro som do D, né? Você vai ter três realizações. D, ou melhor, a letra D. DD, né? Double D. E ED de novo, ó. Você tem ED com som de T e você tem ED com som de D, né? Ó, palavra do dia a dia. Dó. Dó. Se você preferir dizer DOR, tá valendo. Ladder. Ladder. Se você preferir dizer LADDER, tá valendo. Se você preferir dizer LADDER, LADDER, tá valendo também. Ok? E aqui a gente tem a pronúncia, ó. Bagged. Bagged. Não é bagged. Não pronuncia esse E aqui. É bagged. Bagged. Por quê? Porque é um som voseado, som final voseado, né? E vai atrair a realização de um som voseado. Nesse caso aqui vai ser o D. Então, veja que essa regrinha que a gente já tá adiantando aqui um pouquinho, né? É muito parecido com a regra do voseamento, né? Do S final. O ED, né? Os passados. Veja que tem meio monte de verbo no passado, né? Então, se toda vez que você for pronunciar um ED no passado, você pronuncia look-ed, bag-ed, se denuncia muito o seu nível de inglês, né? Se denuncia muito mesmo. Mas é uma coisa fácil de aprender. Nada demais, né? Enfim. Exemplos, né? Vamos praticar aqui, né? Differ. Differ. Se eu preferir differ, dá certo também, né? Tip. Tip. Sílaba tônica, né? Então, t. Tip. Lá aspirar. Palavra do dia-a-dia, né? Outra palavra do dia-a-dia, ó. T. T. Olha a diferença de ti pra ti. 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 Ti é ele. De mim pra ti, né? Ti vejo depois, não é? Qualquer do tipo, né? Em inglês é ti. Hoje tem a aspiração, né? O som tã. E tem o alongamento da vogal, né? Lá do dia-a-dia também, ó. Dê. Dê. Então, dear. Vai pronunciar o som do rã, né? Sei que a maioria daqui gosta de pronunciar esse som. Mas o inglês não rótico não vai pronunciar. Vai dizer dear. Dear. Ok? E veja que, por mais que você não queira pronunciar desse jeito, você tem que se acostumar. Porque muita gente fala desse jeito. E se você não estiver acostumado a essa possibilidade, né? Você pode acabar tendo dificuldade de... De... Enfim, de entendimento, né? De entendimento de uma palavra relativamente simples, né? Enfim, continuando aqui, ó. Outra palavra do dia-a-dia, né? Already. All. Tem que pronunciar o lã, né? Already. Already. Se você quiser dizer already, também dá certo. Não tem problema. Outra palavra aqui, quem gosta de esporte, né? Team. 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 Tem que pronunciar o mã final, né? Team. Body. Body. Então, body. Se você preferir o inglês americano, body. Você pode dizer também body. Não tem problema nenhum. Então, veja que eu falava assim, do dia-a-dia, três pronúncias. Se a gente fosse atrás demais, a gente conseguiria, certo? Que não é o objetivo agora, né? Continuando aqui, né? Lady. Lady. Então, lady. Se você preferir lady, tá de boa. Etic. 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 Então, etic. Também tá de boa. Study. Study. Veja que esse tã aqui, ó. Ele não é aspirado, certo? Por quê? Porque tem um sã antes. Sempre que tiver um sã antes, no encontro consonantal, tal, tu se lá. Porque aí você não vai aspirar nem pã, nem tã, nem cã. Ok? Então, ó. Study. Study. Não é study. Não. Não existe. Study. Ok? Continuando. Dinner. Dinner. Então, dinner, se você preferir, né? Idea. Idea. City. 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 Ou se você preferir city. Você faz a pronúncia que você achar melhor, né? City. Typical. 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 Então, aspirado. Você vê que esse tã vai ser aspirado. Esse cã não vai ser aspirado porque não está início de sílaba tônica. Simplesmente. Então, typical. Não é typical. Não. Typical. Typical. Contos consonantais, né? Nesse caso aqui, são todos tautosilábicos, né? Dentro da mesma sílaba, né? Então, ó. True. True. Quando você tem um tã e um rã, você tende a palatalizar um pouquinho, certo? True. True. Para mais disso, é mais fácil pronunciar isso desse jeito. Do jeito que eu passei. Porque ele está acostumado a chear loucamente, né? Porque ele é cearense. Mas, enfim. Outro exemplo aqui, ó. Train. Não dá para perceber que tem um chiadinho antes do rã, certo? Train. Trip. Trip. Try. Try. Travel. Travel. Normalmente, a maioria de vocês nunca prestaram atenção nesse som. Mas, se você pronunciar do jeito que é para ser, né? Aspirando, realizando o rã. É impossível você pronunciar errado. Porque acaba sendo uma rotina motora que não tem como você sair dela, não. Se você pronunciar do jeito que é para ser, né? Se você, em vez de dizer true, quer dizer true. Então, true. True. Eu tenho que ter true. Algumas vezes. Aí, não sai bem. Mas, por quê? Porque aí tem a ver com a questão da aspiração, né? Porque todas essas palavras aqui, você vai ter o hzinho. Você vai pronunciar o rã. True. E esse rã vai virar uma africada também, né? A mesma coisa que acontece com o dr, né? Drive. Drive. Dá para escutar um chiadinho, né? Drive. Então, para você dizer... Veja como é difícil você dizer. Drive. Drive. É difícil. Para mim, é difícil. Porque tem um bom controle neuromotor, né? Para você pronunciar essa palavra, né? Sem realizar essa fricção, é necessário tomar muito cuidado, né? A maioria das pessoas não faz isso. Só diz drive, drive, drive. Então, dá essa chiadinha. E para quem já é acostumado com esse chiado, é mais fácil, né? Os colegas cearenses aí. E para outra palavra do dia a dia, né? Drink. Drink. Esse danadozinho desse N, né? Desse N com essa perninha, é sem dúvida nenhuma o seu mais complicado do inglês para nós. A gente só vai estudar ele lá para o final do curso, né? Quando a gente estiver bem experiente com ele. Drink. Mas veja que é uma palavra extremamente do dia a dia. A gente precisa saber pronunciar drink corretamente, né? Próximo exemplo. Draw. Draw. Dress. Dress. É uma palavra bacana, ó. Porque tem ch e tem dj. Children. 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 Quase interessante para a gente praticar as africadas, né? E também é uma palavra extremamente do dia a dia. Que é importante a gente saber pronunciar ela direitinho, né? Não tem o que dizer. Mas encontros costanatais. Muito detalhe, né? Enfim, essa disciplina é assim mesmo. Muito detalhe. Você falar uma língua estrangeira num nível razoável. É meio mundo de detalhe. Enfim, aqui você vai ter o encontro twa. Twice. Twice. Aspirado, né? Twice. Palavra do dia a dia. Outra palavra do dia a dia. Outra palavra do dia a dia, né? Você tem que dizer twice. Twin. Twenty. Se você preferir, você pode dizer twenty. Desculpa. Twenty. Se você fazer twenty. 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 Som. Dua. Dua, dua, né? As palavras aqui já não são mais tão comuns, não, né? Veja que tuã é mais comum. Dwarf. Dwarf. Anão. Acho esquisito, né? Dwarf. Duel. Duel. Duendo. Duendo. Palavra complicada pra caramba. A gente vai estudar esse sonzinho aqui do L. Do L silábico. Eu acho que ainda é antes da segunda prova. Eu não lembro direito qual é a unidade dele, não. Enfim, duendo. Alguém consegue pronunciar? Duendo. Já adiantando um pouquinho a matéria. Duendo. Repete. Duendo. Eu acho que ainda estou escutando um sonzinho de vogal entre o Dã e o Lã. Mais uma vez. Duendo. Agora foi mais claro. Muito bem. Como é que a gente consegue fazer isso, né? Então, duendo. Duendo. Você não tira a língua daqui do Dã, né? Duendo. Duendo. Relativamente simples de fazer. Mas requer uma precisão motora que nós não temos. Nós não temos esse hábito. Então, acaba se tornando bastante difícil. Isso é o que a gente chama de consoante silábica. Certo? Aqui no livro, ó. Vocês estão vendo que não tem o traçozinho, né? Da sílaba tônica. Mas isso aqui é um erro de digitação. Deveria ter. Porque existem duas sílabas nessa palavra. Duendo. Não percebe, né? Duendo. Duendo. A gente percebe que tem duas sílabas. Mas isso aqui é um errinho do livro. Talvez em algumas edições mais novas esteja corrigido, né? Mas, enfim. Então, continuando aqui. Todo mundo sabe que o inglês americano é muito marcado por essa variação, né? O inglês britânico vai dizer seti. Seti. O inglês britânico vai dizer seti. Em inglês americano vai dizer seti. 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 Ok? E o que é que a gente... Como é que nós marcamos isso, né? É um tracinho, assim, parecido com um circunflexo, certo? Embaixo do tan e embaixo do dan. Veja que a gente já estudou isso na primeira unidade. Lembram? A diferença entre rã e rã. Vejam que... E recapitulando um pouquinho, né? Se a gente recapitular um pouquinho, a gente vai ver que o som rã... No português é um dos sons do rótico, né? No português. Só que no inglês ele tem nada a ver com rótico. O som rã no inglês, ele tá associado. A tã e a dã. Ok? E como é que a gente sabe que tã ou dã virou rã? Porque os dois viram a mesma coisa. Ok? Essa variação alofônica vai atingir tã e dã e ambos vão se tornar rã. Como é que a gente sabe que isso mudou? É só olhar aqui embaixo. Se embaixo dele tiver esse circunflexozinho de cabeça pra baixo, né? Esse diacrítico, a gente sabe que essa pronúncia aqui é city e essa pronúncia aqui é city. A gente sabe que essa pronúncia aqui, ó, é petal, petal. E essa pronúncia aqui vai ser petal, petal. Essa pronúncia vai ser meta e essa daqui vai ser matter. Water, water e water. Water. É a mesma coisa aqui, ó. Adam. 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 Pedal. 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 Ladder. 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 Veja que é a mesma pronúncia de carta, né? Esse aqui, se não for memória, é escada. Ladder. Então, você tem carta, ladder, e carta, ladder. E escada, ladder, ok? Na prática, pra te escutar essa diferença é muito difícil, mas o detalhe foneto de realização, existem estudos sobre isso, né? Eles mostram que o rã, quando vem de um dã, ele é mais longo. Só que a maioria das pessoas não consegue perceber isso. Auditivamente, nem o nativo percebe. Então, eles dizem que é a mesma pronúncia. Mas, na prática, na prática, não é. Estou continuando, ó. Medical. Medical. E medical. Medical. Aí vem a grande pergunta, né? Quando é que um tã ou dã pode virar rã? E é muito fácil de entender se a gente prestar atenção nessas duas palavras, certo? Como é que a gente diz Itália em inglês? Alguém sabe? Como é que é que a gente diz Itália em inglês? Essa palavra aqui, ó. Italy. Italy. Qual é a sílaba tônica, meu amigo? Qualquer uma dessas aí, sei não. Grite a palavra. Italy. Oi. Você escutou agora qual é a sílaba tônica? Claro que eu sou demais. Hã? Sim, escutei, Cleiton. Sim. Qual é a sílaba tônica? Primeira, segunda ou terceira? Qual foi que você falou mais alto quando você gritou? Eu acho que é a do meio. É não, é a primeira. Italy. Se você ver a gravação depois, você vai ver que você diz Itália. Veja que quando a gente grita, essa técnica de gritar é muito usada. Até em crianças mesmo, sabe? Tanto, enfim, tanto crianças aprendendo inglês, quanto crianças aprendendo português. Quando a gente quer ensinar para elas o que é a sílaba tônica, a gente diz grita aí a palavra, menina. Aí você vai gritar como Itália. Né? 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 Nesse sentido. Mas enfim, qual é a sílaba tônica dessa palavra aqui? Vai ser a primeira, né? Uma vez que você tem a sílaba tônica na primeira... É... Na primeira sílaba, esse T aqui, você pode dizer Italy ou então você pode dizer Italy, ok? Todo mundo sabe que pode dizer Italy ou Italy. Todo mundo já sabe disso, né? Acredito que sim. Já nessa outra palavra, ó, você vai ter... Italiano, né? Como é que a gente pronuncia Italiano em inglês? A gente pronuncia Italian. 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 Qual é a sílaba tônica de Italian? É a primeira sílaba? Sim ou não? Alguém conseguiu escutar a diferença entre Italy e Italian? Alguém, alguém? A segunda. A segunda sílaba é a sílaba tônica, né? E o que é que acontece com esse T? Já que ele é tônico, ele vai virar T. Né? Vai ser aspirado, ok? Veja que esse T aqui não era aspirado. Devido ao fato dele não ser aspirado, aí você consegue transformar esse T, né? Italy. Agora, se você disser Irelian, aí já não pode. Muita gente acredita que qualquer T entre vogais, né? Foi uma regra que eu... Uma regra. A gente fala de regras nesse curso, né? Porque, afinal de contas, vocês ainda estão muito no início. Mas eu nem acredito nessa palavra mais. Falo por falar mesmo. Porque fica mais fácil vocês entenderem. Mas, enfim. Então, você tem Italy, Italy, mas você tem Italian. Você não pode dizer Irelian. Por quê? Porque esse contorno aqui, essa realização de T ou D virando R, ele só acontece se antes dessa sílaba for uma sílaba tônica. Se a sílaba tônica iniciar no T ou no D, aí não pode de jeito nenhum. E adivinha como é que eu aprendi, né? Que Italian não podia ser jamais Irelian. Obviamente, falando isso numa aula, exatamente nessa aula tem um danado dungren que me corrigiu lá dentro de todo mundo. Enfim, são coisas que acontecem. A gente não deve se estressar, não. Mas se a gente puder evitar, melhor. Ok? Enfim, né? Então, entenderam aqui essa ideia do Sã e Dã virando Rã? São dois fonemas do inglês, né? Mas eles podem se tornar alofones. Em que contexto? Desde que antes deles seja uma sílaba tônica. Porque se o início dele for uma sílaba... Ou seja, se ele estiver ao final de uma sílaba tônica, né? Se ele for o início de uma sílaba tônica, ele não pode virar Rã de jeito nenhum. Ok? Então, veja que todas essas palavras aqui, ó, tem duas ou mais sílabas e a sílaba tônica está sempre antes, né? Sempre terminam. Sempre terminam a sílaba tônica. Nunca inicia. Ok? Eu acho que a gente tem mais uns exemplos aqui, ó. Essas palavras de um dia a dia, né? Que é importante a gente saber, ó. Party. Party. Pronúncia britânica, né? Pronúncia americana, ó, você pode dizer de dois jeitos a pronúncia americana. Você pode dizer party, party. Mas veja que aqui tem um tracinho, né? Está mostrando que esse T virou Rã. Ok? Então, como é que a gente vai pronunciar? A gente vai pronunciar party. Party. Então, veja que mesmo se esse T tiver depois de um R, se a sílaba tônica for a primeira, você faz party. Você pronuncia o Rã normalmente. O sotaque americano. Mesma coisa que acontece na palavra que a gente até já conhece, né? Artist. 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 Veja que a pronúncia é bastante diferente, né? Entre o sotaque britânico, não rótico, e americano rótico, e ainda tem o Rã colocando aqui devido ao contexto, né? Então, você tem artist. 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 Então, você... Artist. Você tem o restzinho para pronunciar depois, né? Mais algumas palavras, né? Accordion. Accordion. Ou então, accordion. Accordion. Nesse caso aqui com D. Quem é que jogava, ou quem é que gostava de tartaruga ninja nas antigas aí, né? Tem mais de... Quem estiver na faixa dos 40 aí, 35, talvez se lembre. Tem até a musiquinha, né? Então, ó. Turtle. Turtle. Essa palavra é difícil pra caramba de pronunciar. Turtle. Turtle. Palavra bem complicada de se pronunciar. Mas que é um bom exercício pra você tentar ver se você consegue dizer esse Rã depois de um Rã. A sequência é bastante desafiadora pra nós brasileiros. Turtle. Então, outro exemplo que o Rã pode surgir, certo? É depois de um Nã. Depois de um Nã. Esse Tã pode se tornar Rã. Depois de um Nã. Aí o exemplo que o livro dá, né? Você vai ter... Atlântic. Atlântic. Você pode pronunciar Atlânic. Atlânic. Então, nos Estados Unidos tem uma cidade chamada Atlânic. Atlânic City. Atlânic City. Ok? Atlânic City. Acho que é uma cidade que tem muitos cassinos, né? Lá tem Vegas e Atlânic City. Nunca fui lá, não. Mas dizem que é bonito. Continuando. Winter. Winter. Então, é uma pronúncia mais britânica, né? Winter. E aqui você vai ter winner. Winner. Veja que aqui não está realizando o R. Winner. 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 Tem outras palavras também. Se a gente for pensar em uma sequência de N e T, né? Então, sei lá. Center. Center. Palavra extremamente do dia a dia, né? Center. Aí você vai dizer como? Você vai dizer center. 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 Eu lembro muito que quando as torres gêmeas caíram, né? Você vai fazer 20 anos, cara? Eu estou ficando velho pra caramba. Eu lembro muito que quando o troço lá caiu... Derrubaram. Derrubaram, né? O carro de pôde, quem já sabe, né? Enfim, tem gente que diz que aqui dali é mentira. Você sabe, né? Enfim, lembro muito bem do cara falando na CNN, né? The World Trade Center is no more. The World Trade Center is no more. Essa pronúncia ficou muito forte na minha cabeça. Mas enfim, então outros casos em que T ou D podem virar R, né? Aí vai ser em fronteira de palavras, certo? Vai ser em fronteira de palavras. Veja, ó. It is. Todo mundo sabe, né? It is. Lembre-se. It is. Não é it is. Vocês já passaram dessa fase. It is. Se você quiser dizer erês, dá tranquilamente. Sem problema. Veja que aqui já não vai ter aquela questão da sílaba tônica, né? Eres. A gente vai dar mais força nessa segunda sílaba do que na primeira. Mas aqui a gente está falando em fronteira de palavras, né? Entre uma palavra e outra. Veja que em todos esses outros casos aqui, a gente estava falando dentro da mesma palavra. Aí em fronteira de palavras, ou seja, quando termina com o som T ou D, aí já funciona de outro jeito. Você deve dizer, ou melhor, você pode dizer erês. Não necessariamente você precisa dizer assim, né? Então outro exemplo, ó. De a de, ó. What about? What about? What about? That is. That is. Get up. Get up. Did it. Did it. Add up. Add up. OK? Você pode fazer esse fenômeno, né? De T ou D se tornarem R. acontece, e ele é muito recorrente, muito recorrente mesmo, né? Em inglês americano, e pode acontecer tanto dentro de uma palavra, quanto em fronteira de palavras, ou seja, quando uma palavra termina em t ou da, e a outra palavra começa com vogal. Então, veja que diversas palavras podem acontecer esse tipo de fenômeno. Ok? Veja que isso aqui é relativamente complicado, né? Deu para entender mais ou menos? Querem ter alguma dúvida? Isso aqui é um bocado de detalhe mesmo, né? Eu sei que é muito detalhe, como eu disse para vocês, vocês lembram do primeiro dia de aula, que eu disse para vocês, toda aula vocês vão aprender coisa nova, né? E vocês vejam que são muito detalhezinhos que, enfim, quando eu tenho o primeiro contato, a gente tem aquele susto desgraçado, não, nunca vou aprender isso. Mas uma vez que você descobre que isso existe, você vai começar a perceber isso em todo canto, né? Eu acho que alguém falou em algum momento que estava começando a perceber os zãs, né? Não lembro direito quem foi. Que eles realmente existem. E aquela coisa, se você começa a perceber que eles existem, meu amigo, toda vez que você assistir um filme, escutar uma música, o bicho vai estar lá. Você só não vai aprender se você não quiser. Sempre que você vê um falante nativo falando, eles falam desse jeito. Não vai ter como você se esquecer, não, né? Você vai falar igualzinho a ele? Não, não vai, não. Nem se anime. Não vai, não. Você pode se aproximar muito, né? Mas o nosso objetivo, enquanto falantes de inglês brasileiro, é sermos o mais fluente possível. Você pode ser tão fluente quanto o nativo. Não é tão difícil, não. Não é tão difícil, não. Você se dedicando, sei lá, quatro, cinco anos, você consegue. Agora, você falar igualzinho a ele aí, meu amigo. Pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas mesmo. Enfim. E ainda tem aquela questão, né? Igualzinho a quem? Enfim. Vamos deixar isso pra lá. Alguma pergunta aqui? Quando você está a questão do TAM, DAM, virando RAM, eu sei que é bastante complicado. Perguntas. E aqui a gente já está, acho que, quase no final já. Ah, não. Já tem mais umas coisinhas. Perguntas. Se não há perguntas, a gente continua, né? Como eu disse pra vocês, existe muita variação nos sons TAM e DAM no inglês, né? A gente já viu essa questão da aspiração, né? Que eu acredito que seja uma coisa nova pra maioria, né? Isso é uma coisa que... Enfim, enquanto alguém não diz pra gente, é difícil da gente perceber, né? É engraçado. Mas depois que diz, a gente escuta em todo canto. É muito interessante. Enfim, outra variação muito comum num sotaque chamado Cockney. O que é que é o Cockney? Certo? O Cockney é mais ou menos o sotaque desprestigiado de Londres. Certo? Então, se você for pra Londres, é uma cidade extremamente multicultural, certo? Tem gente do mundo inteiro lá, cara. É um negócio de doido. Você entra no metrô, às vezes você não escuta ninguém falar inglês, não. Certo? É uma misturada danada. Vocês sabem que a Inglaterra, né? Foi um império enorme, né? Então, tinha muitas colúnias. É uma cidade realmente muito multicultural. Tem gente de todo canto, né? Mas existe um marcador linguístico do cara que nasceu e se criou em Londres, né? Que não é de uma classe privilegiada, né? Enfim, esse pobretão de lá mesmo, né? E o nome disso é sotaque do Cockney. Sim? Alguém quer falar? É o Everton. É que tem uma série, eu não sei se é o pessoal que já assistiu. O quê? É The Boys. The Boys. Não, nunca disse. Uma série. Sim, pode falar. Aí tem um personagem, o nome dele é Butcher. Butcher. Ele tem sotaque aí. Só caso alguém vá assistir, caso alguém já tenha assistido para prestar atenção, que o sotaque dele é esse aí. É um sotaque muito diferente, cara. O primeiro contato que eu tive com o Cockney, certo? Foi muito engraçado. Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de sair do Brasil, né? Enfim, contar histórias, né? Histórias são importantes. É, a primeira vez que eu saí do Brasil, né? Eu já tinha um bocadinho no inglês. Eu acho que eu tinha quantos anos? Acho que eu já devia ter uns 10 ou 11. Já dava aula em faculdade, já estava fazendo mestrado, já... Enfim, já tinha um bom conhecimento. Então, eu fui para fazer um curso, né? Não lembro se eu já falei sobre isso de vocês. Fui fazer um curso exatamente de pronúncia, que eu sempre gostei desse troço. E... Enfim, fui fazer esse bonito curso, né? Aí eu... Terminou o curso. Melhor, terminou o curso não. Ainda estava no iniciozinho do curso, ainda não tinha estudado isso aqui, certo? A gente vai ver já já. Aí eu fui para um museu. O museu era num barco, sabe? Aí não... Passou... Enfim, estava lá vendo as coisas, né? Lendo os negócios. E quando eu veio, passa um menininho de uns quatro anos, sei lá, quatro, cinco anos, correndo, parecia uma bala, né? E atrás dele vinha um menininho que devia ter onze, doze anos, provavelmente o irmão, né? Aí o menininho de onze anos era gritando assim, ó... Ele falou isso a primeira vez. Meu Deus, que diabo de nome doido que esse menino tem aí. Aí ele falou a primeira vez, eu já pensei isso, né? Muito rápido assim. Aí ele falou de novo. Assim, eu podia ter entendido errado, né? Na primeira vez, mas na segunda ficou claro que o nome do menino era... Meu Deus, que nome doido é esse? Aí na terceira vez, ele falou isso aqui, né? Aí ficou claro pra mim o que era o Cockney. Ele falou essa palavra aqui, né? Peter! Peter! Mas se alguém não me avisasse que esse pode ser realizado como a... Essa é a pronúncia desse símbolo aqui. Eu não vou pedir pra vocês... Eu não vou pedir pra vocês realizarem esse som, não, né? Porque é uma variante muito específica, certo? Lá de Londres. Mas, enfim. Essa palavra aqui que eu escrevi no quadro, né? Você pode pronunciar Peter! Você pode pronunciar Peter! Você pode pronunciar Peter! P-Pita! Você pode pronunciar P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A. É como se fosse o som de um soluço. Então, o som ta, né, no Cockney, ele pode ter esse som de soluço aqui. Ele trava tudo aqui nas cordas vocales. É o que a gente chama de oclusiva glotal. Mas não é um som que eu vou pedir pra vocês pronunciarem a prova oral, não, certo? Que é um som muito específico. Mas, enfim. Então, você tem essa palavra aqui, né? seti você pode pronunciar seti você pode pronunciar seri, você pode pronunciar se-i, se-i é essa pronúncia que tá aqui, certo? o símbolozinho desse desse som, né, dessa oclusiva glotal, certo? é esse símbolozinho que parece um cabide, né, cabide de pendurar roupa outra palavra, né, petal petal, então petal então petal petal outra palavra, né meta matter, então meta essa daqui é do extremo do dia a dia, eu passei um já passei uns mal entendidos porque a pessoa falava isso aqui enfim, por mais que eu já conhecesse meio que você não tá preparado pra isso não, né, então ao invés de a pessoa dizer water, ou então water a pessoa vai dizer water, you want some water, aí você meio que dá aquela travada assim, ah tá bom, eu quero ou não, né você dá uma travadinha, né, porque é realmente uma realização muito fora do esperado, né como eu tô dizendo você não precisa saber pronunciar isso não mas você precisa saber que existe né gate pode acontecer em posição final também, né gate 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 você prende aqui você não não realiza o não é algo com cat né você não vai dizer cat vai dizer cat vai travar tudo aqui ó essa palavra do dia a dia, ó bottle você pode dizer bottle você pode dizer bottle você pode dizer bottle bottle você trava aqui, ó bottle né palavra que não é tão do dia a dia mas que é um bom exemplo, né etlas etlas et 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 enfim, isso aqui é mais uma curiosidade, né uma coisa que a gente deve saber que existe que é bastante comum, né não é um sotaque de prestígio, certo mas muita gente em Londres fala desse jeito no dia que vocês tiveram a oportunidade de de ir lá vocês vão ver que é uma cidade fantástica vocês vão ver muita gente falando desse jeito aqui é muito interessante eu vejo que não é tão caro não, né a gente já falou pra Miami pra Londres eu acho que eu já fui com 1.500 dólares não, 1.500 dólares não desculpa 1.500 reais tudo bem que o dólar tava mais barato naquele tempo mas hoje em dia também não subiu tanto assim exercício 23, né então vamos só ler aqui mas não vai preencher isso não, né revenge is a dish best served cold espiradão aqui, né cold revenge is a dish best served 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 cold caught between a rack aqui a pronúncia é interessante, né rack rack in the hard place caught between a rack in the hard place em português eu acho que eu diria entre a cruz e a espada you can't teach an old dog new tricks muito parecido com o português também, né great starts great starts great starts make great finishes se você começa bem você termina bem, né começa mal termina mal provavelmente, né nem sempre assim então doubt palavra esquisita, ó a gente não pronuncia esse bezinho aqui, certo doubt não diz doubt isso aqui é o que a gente chama de silent letter letra silenciosa só pra quebrar as pernas da gente doubt is the beginning of wisdom então quem tem muitas certezas, né normalmente não é muito sábio não, né tem que saber um monte de limitações que nós temos, né então out of the frying pan and into the fire out into the frying pan and into the fire ok enfim, esse é um exercício que a gente pode ir fazendo em casa devagarzinho, né aqui nós já estamos na página final e vai ser um exercício muito voltado pra realização do ED, né então veja que essa regrinha que nós temos aqui, né é muito semelhante aquela regra de realização do do S do S do plural e da terceira pessoa então esse ED final, né no quando ele for o caso de ser adicionado, né ele é o morfema do ED final no passado e no participo passado vocês vejam que tem meio mundo de verbo que é regular no inglês, né e todos esses verbos regulares que eu tenho certeza que todo mundo sabe você vai formar eles adicionando a ED só que esse ED a gente não pode pronunciar ele do mesmo jeito né em todos os verbos, né vai ter uma regrinha muito parecida se o verbo termina em vogal de tongo ou consoante vozeada, né aí tem uma exceçãozinha aqui né exceto o D o que você vai fazer? você vai adicionar a D então veja que é aquela mesma regra lá do S do som do S, né som do S final vozeado né vogal é vozeado, né de tongos são vozeados consoante vozeado então vozeado atrai vozeado no caso do ED vai ser realizado como D né no caso de consoante desvozeada né o que vai acontecer? desvozeado vai atrair desvozeado no caso do ED final vai ser a realização T né e aí vai ter as exceções, né exceção D e T né você não pode pronunciar adicionar só um T ou um D né você tem que adicionar uma outra sílaba você tem que adicionar ED pra gente ver os exemplos aqui vai ficar claro mas vocês vejam que a lógica se você entendeu né se você entendeu aquela regrinha de formação do plural da terceira pessoa você vai entender que é isso aqui né funciona do mesmo jeito voseado atrai voseado desvozeado atrai desvozeado e tem algumas exceções devido ao fato de o inglês não gostar de repetições no mesmo som na sequência né fica esquisito o inglês a gramática fonológica do inglês ele vai e adiciona uma vogalzinha antes de realizar um som o som final nesse caso aqui vai ser ED né eu sei que quando a gente tá falando assim falando da regra em si é relativamente complicado da gente entender né mas quando a gente vê os símbolos exemplos práticos os símbolos fonéticos a gente entende isso tranquilamente então que verbo é esse aqui né o verbo que qual é o último som do verbo que é o verbo é o som desvozeado é um som desvozeado um desvozeado vai atrair desvozeado a gente vai formar o passado né escrevendo ele desse jeito aqui só que ele não vai pronunciar que cede que cede então que cede ele vai pronunciar que esto que esto ok não pode pronunciar que cede né é uma história interessante né tem uma aluna que ela já é mestre né daqui uns dias vai entrar no doutorado se Deus quiser e ela saiu de Mossoró com 15 para 16 anos falava um pouco de inglês já né que ela tem uma família em condição um pouco melhor né muitos anos atrás mas mas ela já conseguia falar um pouco de inglês só que quando ela chegou lá né o que que aconteceu ela não sabia essa realização essa regrinha aqui né pronunciar às vezes dã às vezes tã e às vezes ed então todas as palavras né do passado ela sempre pronunciava que cede briefed peeped peaked pleased ou coisa do tipo né believed por aí vai né e obviamente no início era muito complicado para ela se comunicar né tinha dificuldade normal né enfim tem um choque de cultura mas tem esses choques linguísticos também né aí ela contando essa história para mim ela disse que um belo dia quando ela já estava mais fluente né depois de uns seis meses já ela morando lá nos Estados Unidos o pai dela né que é enfim quando a gente vai muito jovem a gente vai para uma família né a família vai cuidar da gente então a gente chama de pai e de mãe as pessoas que estão cuidando da gente né obviamente quando você vai depois dos vinte anos você vai alugando um quarto assim e vai passando do jeito que dá certo né é diferente mas quando você vai novinho você chama de pai e de mãe né enfim então um belo dia o pai dela chegou para ela e perguntou assim Andréia quem era aquele Ed que você vivia falando sempre né quando você chegou aqui você só falava nesse Ed era Ed de todo canto ela primeiramente ela não entendeu né mas lá para as tantas né depois de perguntar umas três ou quatro vezes aí ela começou a associar que era exatamente esse danado desses verbos aqui né então se você diz que said que said o que você está dizendo né você está dizendo que beijar a Ed né briefed fazer o briefing com Ed né pack Ed empacotar Ed então por aí vai então é muito importante que a gente não faça né essas realizações meio que macarrônicas né influenciadas pela pela escrita né a gente chama de macarrônica pronúncia macarrônica né mas enfim então vocês estão entendendo aqui a ideia né alguma dúvida nessa questão desoseado som final desoseado ó vai atrair a realização do Ed desoseado então vai ficar o que kiss kissed brief grieved peep peep peeped peep peeped 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 espero que isso esteja bastante claro e vocês vejam que funciona igualzinho sem tirar nem botar a ideia do S final né agora vamos para os voseados né então ó please são final vai atrair o que vai atrair voseado né voseado atrai voseado pleased né please pleased não é please ad não believe believed não é believed ou qualquer coisa do tipo acredito que a maioria de vocês pronunciavam alguma coisa como believed até o momento mas não é terminou no som voseado vai atrair o som voseado aqui do Ed que no caso vai ser o done believed ok shiver shivered aqui tá shivered porque enfim tá uma pronúncia não rótica né mas se você quiser pronunciar shivered também dá no mesmo né veja que o som final aqui né pode ser r ou pode ser um chua né no caso de ser uma de você gostar de uma pronúncia não rótica né continuando ó grab 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 bag bag bagged free eu coloco o vogal um longa mas a gente sabe que é aquele izinho né com os dois pontinhos daqui freed a gente sabe que vogais são sons voseados né cry cried de tongo também é um som voseado então percebam desvoseado som final desvoseado atrai som a forma do passado desvoseado som final de palavras né o som final é voseado vai atrair o voseado e aí vai ter as duas exceções quais são as exceções quando a palavra termina em t termina em d um exemplo aqui ó fit fit aí fica exquisito a a a fonologia né a gramática fonológica do inglês não gosta de de uma realização fit é possível é tá aqui eu dizendo fit fit não é aceitável dentro do inglês certo então o que que faz coloca uma vogal antes e diz fitted fitted então fitted você pode dizer fitted também dá certo veja que dá certo aquela regrazinha né regrazinha de tu virará né no caso de and and som final vai ser d então não dá certo assim a gramática fonológica do inglês não gosta né vamos explicar assim rapidamente and esquisito não and did aí nesse caso dessas exceções você tem que adicionar uma sílaba extra veja que fit e and só tem uma sílaba né só que quando elas estão no passado você tem que adicionar uma sílaba extra e você vai pronunciar fitted e ended alguma dúvida nessa questão aqui eu sei que é bastante complicada e provavelmente a maioria de vocês não tem a menor ideia que será pronunciado desse jeito alguma pergunta específica alguma dúvida nenhuma então vamos para o exercício 25 veja que esse exercício aqui ó ele não é voltado para o S final né ele é voltado para o ED final veja que o som do do S final né aquelas três realizações possíveis ela caiu na primeira prova vai cair na segunda e vai cair na terceira certo por quê? porque é realmente bastante importante né no som nessa questão do ED final é mais ou menos a mesma coisa certo esse som do ED final vai cair uma questão sobre isso na prova na segunda prova e vai cair também na terceira prova então é uma coisa que vocês precisam focar bastante bom vamos lá né verbos som final passado funciona do mesmo jeito daqueles exercícios do S final né então ó seat lá o som final de seat é é uma das exceções né então você tem que adicionar uma outra sílaba como é que você pronuncia seated ou então seated veja que a a transcrição que está aqui tá seated seated ou então seated se você quiser pronunciar seated também deu certo veja que veja que aí já é uma realização cockney né não é uma coisa que eu vou pedir para você fazer não mas pode ser que você encontre na sua vida alguém pronunciando desse jeito né então ó continuando free olha o som final i né i como é que você vai fazer o passado você vai adicionar the né por quê? porque o som vozeado atrai vozeado freed né side vozeado atrai vozeado só que aqui é uma das exceções né então vai ficar como aqui sided lembre-se que aqui tá que você tem todas essas respostas né no finalzinho do livro é um bom exercício pra você fazer escutando né e fazendo arrive são o final vozeado atrai vozeado arrived arrived cross cross desvozeado atrai desvozeado crossed crossed não é crossed não é crossed é crossed sniff 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 ah já ia fazer a terceira pessoa sniff né desvozeado atrai desvozeado help desvozeado atrai desvozeado helped veja que é uma palavra extremamente do dia a dia né tem que saber helped ship 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 aqui é o verbo enviar certo um verbo muito comum hoje em dia né enviar pelos correios essas coisas assim então ó shipped shipped por quê? porque desvozeado atrai desvozeado shipped pause pause vozeado atrai vozeado né paused and and aqui vai terminar em da né aqui vai estar em uma das exceções né então ó ended ended veja que não é ended é ended se você quiser dizer um schwa também pode certo? tem gente que diz assim ó ended ended escuta a diferença entre ended e ended acho que dá pra escutar né continuando aqui ó wait som final t né exceção de novo waited então waited waited se você quiser dizer também como urã dá certo decide mais uma vez o som d né então exceção decided ou então decided você que sabe né number number som vozeado né então numbered 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 drag dragged porque que é dragged porque o som g né é um som vozeado então vai atrair um som vozeado vai ter final dragged grab grab né vozeado atrai vozeado grabbed pleased pleased vozeado atrai vozeado estão conseguindo pegar essas regras vocês estão muito calados aí eu sei que isso é complicado e lembrando isso vai cair na segunda prova vai cair na terceira prova também vocês estão conseguindo acompanhar essa explicação quero que eu repita alguma coisa só falar será que você está funcionando direito eu já estou calado que eu estou com medo alô alô alguém está me escutando sim sim é porque está quase amanhecendo o dia mas está tudo bom está tudo certo tirando a fome a vontade era dar isso aqui meia hora e dizer assim homem está aqui aprendam mas não é fácil felizmente porque que é vozeado ou que é vozeado laugh left rob robbed scare scared cause caused falava extremamente importante like desvozeado atrás desvozeado liked acabo de escutar alguém dizer like é triste certo? não pode não want wanted taste tasted pretend pretended repeat repeated ok está quase chegando de manhã mas eu acho que foi o final desse material de hoje veja que infelizmente infelizmente não enfim são as características da da fonética e da fonologia da língua inglesa é muito detalhe meu amigo não tem muito o que fazer não se você quer falar inglês num nível melhor do que você fala hoje veja que muitas pessoas me lembrei do que foi a aula que eu falei mais de meia hora com vocês né as pessoas já falam inglês bom mas se você quer deixar de falar inglês bom e falar inglês ótimo você fala assim com o falante nativo e diz pô cara você fala inglês muito bem parabéns isso dá um gosto danado na gente você tem que prestar atenção nesses detalhezinhos aqui e vocês vejam que são muitos detalhes né mas ao mesmo tempo não é nada demais você aprender porque uma vez que você aprende que esse que existe você nunca mais vai esquecer desse danado esse por quê porque toda vez que você assistir um filme escutar uma música ele vai estar lá em tudo que é palavra você não vai escutar pai nunca não meu amigo com o falante nativo você não escuta não brasileiro você escuta pai com o falante nativo você vai escutar pai e aí enfim você pode se confundir às vezes né esquecendo colocar isso mas isso acaba se tornando uma parte sua também né enfim alguma dúvida nesse material alguma dúvida específica não sem dúvidas sem dúvida nenhuma então a gente vai preparando aqui a gravação e a gente já sabe que sempre alguém é sorteado para ficar com essa beleza nessa gravação né até agora eu não sei o que é acho que algum bugzinho do 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 fica comigo, não sei porquê. Mas, então, as pessoas já ficam conscientes, né, que isso pode acontecer, e descobrindo quem foi o sorteado, que ficou com a gravação, vocês mandam pra mim, certo? Como é que você sabe isso? Quem ficou com a gravação? Tem alguma forma de...